Olá a todos, mais um vídeo da sessão Fundo do Baú e aqui para comemorar o aniversário, tardiamente, muito tardiamente o aniversário do grande José Luiz Garcia Lopes eu trago a vocês, que foi dia 26 de março, para você ver o quanto a gente está tarde eu trago a vocês a edição especial Batman A Guerra da Secessão edição especial de luxo, de todo abril publicado em 1993, em abril de 93 essa aqui é uma edição da série Túnel do Tempo que mostrava os personagens da DC, mas o Batman em diferentes lugares do tempo em diferentes momentos do tempo, os personagens da DC inseridos em momentos históricos é uma comemoração tarde e o José Garcia Lopes aqui só fez a arte final é porque foi o único material que eu consegui catar, antigo do Garcia Lopes que eu tenho aqui a gente tem o roteiro de L.O.T.S. Magin, que é um veterano do filme do Superman Alan Weiss, e o roteiro do Magin, e os desenhos do próprio Alan Weiss e o José Luiz Garcia Lopes fazendo a arte final a história, ele mostra um Bruce Wayne, que a gente vê o Abraham Lincoln vendo que tem minas de prata sendo saqueadas no estado aí, qual é o estado, meu Deus? é Utah, é? não sei se é Utah agora eu esqueci, enfim num estado aí na época da Guerra Civil, né? na guerra que tava sendo antes dele entrar ou foi o Tennessee, sei lá e aqui você vê que o Batman o Bruce Wayne é o colonel da União, né? na época da Guerra Civil Americana certo? e ele é um agente especial de Abraham Lincoln, né? ele é um agente especial de Abraham Lincoln pra investigar essa evasão de divisas cadê? ele fala aqui o estado Nevada, Nevada nada, nos estados nada a ver aqui aí tem a história e é isso, cara Bruce Wayne é o Batman é o cavaleiro Batman, né? que com a ajuda de figuras históricas, né? como o White Bill aqui tem uma parte de ação ele tá numa dirigência que é atacado por esse cabo aqui é Blood Bob Armstrong, né? que é um chefe dos confederados certo? e ele encontra figuras históricas na história que é o Samuel Clemens Samuel Clemens é o Mark Twain eu devia ter pesquisado isso não pesquisei me corrijam aí se eu tiver enganado nos comentários, né? provavelmente eu vou ver assim que fechar esse vídeo e também o White Bill, né? aqui é o Samuel Clemens, né? eu acho que é o Mark Twain, né? é o nome verdadeiro Mark Twain então eu posso estar enganado do escritor americano, né? e depois o White Bill aparece na história, né? o White Bill, cadê? cadê o White Bill? aqui, o White Bill, né? que ele diz o nome verdadeiro dele aqui, cadê? James Butler Hickok, né? ou White Bill Hickok, certo? eles entram na história e eles libertam, né? escravos que se tornam os cavaleiros das trevas da União, né? e aqui tem o Pássaro Vermelho, né? que é a alusão ao Robin releve isso aí, minha gente releve esse gibi aqui foi feito lá na década de 90, né? olha, é uma história fraca e tediosa, né? ela é bem tediosa você vê que ela tem muito ela tem muito texto narrativo aqui é a narração do Bruce Wayne é narrado pelo Bruce Wayne, né? tem muito texto narrativo e pouca movimentação a arte do... a arte do Alan Weiss, né? é, o Alan Weiss ela é boa, né? você vê que é uma arte bonita vistosa, né? principalmente ajudado pela arte final do Garcia Lopes mas a narrativa dele, velho eu acho muito fraca, velho acho muito fraca parece mais uma pintura de livro ilustrado pouco movimentado meio estático também até no negócio de dança aqui ele só apita por closes certo? achei meio estática a história o Batman, né? tá mais gay do que o habitual nessa roupa aí preta dele tá mais gay do que o habitual e o único momento com alguma pujança da história que eu achei aqui pra você ter uma ideia é uma parte de ação, né? você vê que a narrativa não é muito legal e o negócio melhor legal a parte mais legal é quando o pássaro vermelho tem sua vingança, né? aqui ele vai ter sua vingança vou até passar aqui pra não estragar a leitura de algum eventual leitor e sequer foi telegrafada essa vingança sequer foi telegrafada no USB essa vingança a arte é boa, né? sem narrativa como eu disse o Batman tá mais gayzado do que nunca foi certo? embelezado pela ótima arte do Garcia Lopes mas é um roteiro parado sem graça né? é isso aí concordam, discordam aqui tem um Abram Lincoln recebendo a carta do Bruce Wayne dizendo que recomenda ajuda na sua segurança sacou? sacou? olha a cara dele certo? é isso concordam, discordam diz o que acharam nos comentários se inscrevam no canal aparecem pontificações obrigado a todos e saudações beijo